Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai trabalhar num assunto bem importante e também interessante, que é o deploy de aplicações de React, tá? E pra isso a gente vai utilizar o serviço do GitHub Pages, tá? Ou seja, um deploy de forma rápida e gratuita, tá? E assim tu vai poder disponibilizar os teus projetos pras pessoas ou recrutadores, enfim, pra quem tu quer que acesse, pra eles poderem utilizarem e também verem o que tu já programou, tá? Então, antes de começar o vídeo, alguns assuntos muito rápidos, tá galera? E vocês aí que estão assistindo e não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Deixe aquele like, isso vai ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre deploy e também conseguirem disponibilizar os seus projetos, né? E a nossa página de curso, galera. Aqui, nesse vídeo em questão, a gente vai estar trabalhando principalmente com duas tecnologias. React, então a gente tem o curso aqui de React, tá? E também controle de versão, né? Com o Git. Então a gente vai ter aqui a nossa página de curso, vocês podem acessar ela pelo link que vai estar aqui na descrição. E a gente vai ter acesso também ao curso de Git e GitHub, tá? Que são os principais temas, né? As principais tecnologias que a gente vai falar hoje. Então, acessa o link que tá aí na descrição, que tu vai ser levado pra essa página aqui. E tu vai poder adquirir alguns dos nossos cursos pra aumentar ainda mais os teus conhecimentos, né galera? Programador, quem tá sempre em constante aprendizado, eu tenho certeza que algo desse catálogo aqui vai agregar na tua carreira. Por último, mas não menos importante, nosso Discord, galera. Que é o lugar que a gente troca uma ideia todos os dias. O link do Evite também tá aqui na descrição. A gente vai ter acesso aí a vários canais interessantes como o de vagas, perfil do LinkedIn, né? Pra fazer networking, projetos de GitHub, tu vai poder tirar as tuas dúvidas de código. Enfim, entra aqui pro nosso servidor, faça parte e bora trocar uma ideia, beleza? Então, dito isso, galera, bora então começar aí o nosso vídeo e fazer o deploy. Então, galera, vamos começar o nosso deploy de projeto de React, feito com VIT em GitHub Pages, tá? O que acontece aqui? Eu tô com o projeto em React aberto, tu vai tá com o teu projeto aí, ou pode tá com esse mesmo. Ele está no canal da hora de codar, né? O projeto to do de React, tá? O que acontece? Eu vou até iniciar ele aqui pra vocês verem, mas a ideia é que... Você pode utilizar qualquer projeto, tá? Não precisa necessariamente ser esse aqui. Ele só precisa ter esses requisitos. Ser um projeto de React feito em VIT, tá? E se for, por exemplo, em Create React App, é uma outra estratégia de deploy, tá? A gente vai focar em VIT. Vou esperar ele abrir aqui pra gente ver o projeto, pra depois comparar com ele quando for feito o deploy. Eu vou abrir ele aqui, tá? Vou pegar o link dele. Vou colocar aqui. E olha só, é esse projetinho to do aqui que a gente vai fazer o deploy, tá? Então, a gente pode fazer a pesquisa, né? A gente pode mudar os status da tarefa, enfim. Tem todas as funcionalidades dele e elas devem estar funcionando também lá no GitHub Pages. Qual que é o nosso primeiro passo, né? A primeira etapa. A gente tem que criar um repositório no GitHub, tá? Então, eu vou fazer todas as etapas aqui, mas se tu não conhece muito bem o GitHub, eu te aconselho a fazer o nosso curso de GitHub e tu vai aprender tudo isso aqui em mais detalhes, né? Que não é o nosso foco em ensinar isso aqui nesse vídeo, tá? Então, eu vou entrar no meu GitHub aqui. Então, esse aqui é o meu perfil no GitHub, galera. Agora, sigam lá para poder ficar a par também dos projetos e repositórios que eu crio, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar no maisinho, novo repositório, tá? O nome do repositório, ele é importante porque ele vai ser a URL e o projeto vai ser disponibilizado para as outras pessoas, tá? Então, tu cria algo referente ao que tu está fazendo no deploy. Por exemplo, aqui, to do react-vit-deploy. Vou criar esse repositório aqui, tá? Aí, eu vou deixar ele público. A descrição é opcional, né? Tu pode preencher corretamente aqui, já que é um projeto que tu vai mostrar para outras pessoas. Então, é interessante ter um readme, ter uma descrição, né? E eu vou criar o repositório, tá? Aí, ele vai me dar as instruções que eu preciso para iniciar o git lá no meu projeto. Então, basicamente, eu tenho que abrir o terminal e rodar todos esses comandos aqui e o meu código estará disponível no GitHub, né? Que é um passo essencial para a gente poder fazer o deploy. Então, vamos lá. Eu vou cancelar esse terminal aqui. E a gente vai colocando os comandos aqui juntos, tá? Então, a gente tem o comando de git init, né? Ele inicializa, basicamente, o repositório, né? Ele cria aquela pasta .git para a gente poder já começar o versionamento. Eu vou fazer um git add, mas aqui, o que acontece? Eu não vou adicionar o readme, né? Eu vou adicionar todos os arquivos que estão aqui. Então, eu dou um git add ponto para enviar todo o meu projeto, tá? O que mais? Vou dar um git commit menos m. Aí, eu vou enviar uma mensagem de commit, por exemplo, enviando projeto para deploy, né? Geralmente, essa é a mensagem que os desenvolvedores veem para entender o que foi modificado no código com essa instrução, tá? E aí, nesse próximo comando ali, o git branch, eu estou definindo uma branch principal para o repositório. Então, é git branch menos m maiúsculo, main. Então, a branch main vai ser a branch principal. Depois, eu tenho que copiar e colar, né? Essa URL aqui, porque não vou digitar isso na mão, né? Que é basicamente, eu estou dizendo que essa página aqui é a referência, a origem do meu projeto, né? Então, toda comunicação que sair do meu computador para a internet, né? Para um servidor, vai ser para cá, tá? A gente cola aqui. E, por último, a gente dá um git push menos o orange main. Que seria o quê? Eu estou enviando todo o código da aplicação para o git. Git hack, no caso. Então, tá. Ele enviou. Eu dou um ctrl-r aqui, recarrego a página. A gente já recebe, né? O código que está no UBS Code aqui, beleza? Então, o repositório está criado. O primeiro passo está pronto, tá? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e vai instalar uma dependência com o desenvolvimento, né? Ela não precisa necessariamente, ela não é necessária, né? Para o projeto funcionar no deploy. Ela só auxilia a gente a fazer, né? Esse deploy, tá? Então, que dependência é essa? Vou dar npm install gh-pages, beleza? E a gente vai dar um menos menos save, dev. E ela vai ser salva como dependência de desenvolvimento. Aí, vocês podem olhar até a página, a lib, a documentação dessa biblioteca. Mas, basicamente, a gente precisa configurar alguns arquivos para ela fazer esse deploy quase que de maneira automática para a gente. A gente vai lá em package.json. A gente tem que configurar dois scripts, tá? O primeiro vai ser o pre-deploy, né? Ele vai ser realizado antes de fazer o deploy. A gente vai dar um npm run build. Isso vai fazer com que os arquivos de produção sejam gerados, né? Aí, a partir disso, o vit pega e gera a build, né? Que são os arquivos finais, em uma pasta chamada dist. Então, a gente precisa agora criar um comando, né? E, galera, tenham em mente que todos esses nomes aqui que eu estou dando para os scripts precisam ser mantidos, né? Então, pre-deploy e deploy. E os comandos também, tá? Aí, continuando, como ele gera, a partir do build, uma pasta chamada dist, eu vou fazer o seguinte. gh-pages, né? Rodar um script do gh-pages, menos d-dist. Então, eu estou apontando para a página que ele gera. Aí, o que acontece? Então, eu gero o código final e eu mando o código final para a GitHub Pages através desse comando, tá? Uma outra configuração que eu tenho que fazer aqui no package.json é a de home page, tá? Home page é como a minha URL será criada lá no GitHub Pages. E como é que a gente sabe isso, né? Já que a gente não criou URL em nenhum lugar nenhum. Bom, ela constitui sempre de um padrão, tá? E qual que é esse padrão? Vou escrever aqui em cima. É o nome do usuário, tá? Ponto github.io barra o nome do repositório, tá? Esse aqui é o padrão que tu vai utilizar para estar criando uma URL aqui nesse home page, que é necessário, tá? Configuração necessária. Então, vamos lá. HTPS, digita o nome do teu usuário, o meu é Matheus Batiste, tá? .github.io, né? Que está ali no padrãozinho. E barra o nome do repositório. Qual que é o nome do repositório? Tá aqui, ó. To do react bit deploy. Posso copiar aqui da URL também, tá? A gente vai lá e coloca aqui. Então, beleza. As configurações que a gente precisa aqui no package.json estão prontas, tá? Lembra-se, né, galera? De seguir sempre o padrãozinho do JSON, né? Aspas até nas chaves, nos valores, né? Quando for string e tudo mais. Ele não dá nenhum erro, tá? Então, terminando aqui, eu preciso fazer um último passo. Que é lá no bit.config.js, tá? Arquivo de configuração do bit. Aqui eu preciso configurar a propriedade base, esse objeto aqui, com o valor barra nome do repositório. Então, novamente, a gente vai aqui, pode copiar daqui e cola aqui, tá? Então, isso é necessário para o deploy com bit, beleza? Então, agora sim, a gente configurou tudo que é necessário. A gente pode comitar isso também para o repositório, né? Para já ficar certinho lá, para quem for consumir esse projeto, né? Tá? Configurações de deploy. A gente comita. A gente dá um push. E agora as configurações de deploy estão setadas no package.json e no bit lá no repositório também, tá? E agora, o que a gente precisa fazer para colocar esse projeto no ar? A gente vai rodar um dos scripts que a gente criou lá. Que é o npm run deploy, tá? Esse cara aqui. Então, npm run deploy. Aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai gerar os arquivos de build e ele vai enviar lá para o GitHub, tá? Então, vejam que a pasta dist é criada. Isso aqui é o código final do nosso projeto, né? Já que a gente não tem como consumir JST no navegador, ele gera JavaScript e tudo mais. Esse é o padrão do React, né? Novamente, né? Se vocês estão com dúvida no React, você pode encontrar todo esse conteúdo no meu curso de React. Beleza? Então, esses dois conceitos dessas duas tecnologias são fundamentais para entender isso aqui completamente. Mas, creio que eu fui bem didático, assim, também nas explicações, né? Mas, galera, quer entender isso a fundo? Curso de React, curso de Git e GitHub, tá? Então, beleza. Ele diz aqui, ó. Publisher. Quer dizer que deu certo. Então, ele enviou meus arquivos já para a página do GitHub. Como é que eu vou ter acesso a isso? A gente vai lá no repositório de novo. A gente vai clicar aqui em Settings, tá? E aqui, ó. A gente vai achar a configuração de Pages, né? Aqui, ele vai me dar, quando ele fizer o deploy, o link da minha página final, tá? O que acontece? Demora um pouco. Então, eu vou esperar aqui. Beleza? E já retorno com o resultado final. Então, galera, eu recarreguei a página aqui. Como vocês podem ver, apareceu essa caixinha aqui em cima, ó. Diferente que antes não tinha. Por que disso? Porque agora o deploy ficou pronto, tá? Então, sempre que vocês mudarem o código e fizerem o deploy novamente, né? Que é algo comum. Deve ter esse delay para atualizar, né? Uns 4, 5 minutinhos. Beleza? Então, o que a gente faz agora? A gente clica aqui, ó. E pronto, tá o nosso projeto hospedado pelo GitHub Pages, né? Na URL que a gente escolheu, né? Seguindo aquele padrão lá que eu falei para vocês. E temos as mesmas funcionalidades aqui rolando, né? Nosso projeto. Apenas sair utilizando, compartilhar esse projeto com outras pessoas. Para que elas possam ter acesso também. E aí, então, galera. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido fazer o deploy aí na GitHub Pages. Pretendo também fazer em outros serviços. Deixem aí nos comentários quais outros serviços que vocês gostariam de ter. Aulas sobre deploy, tá? Últimos avisos. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda muito, fortalece o meu trabalho. Deixe teu like também. Esse vídeo será compartilhado com mais pessoas. Assim, elas também vão conseguir fazer o deploy nos projetos delas, tá? E por último. Quer aprender mais sobre React? Sobre Git e GitHub? Dá uma olhada nos nossos cursos. A página vai estar aqui, linkada na descrição, tá? Se porventura algum curso não tiver com desconto, né? Tu pode clicar aqui, nesse link amarelinho. Vai ser levado a um artigo lá no blog. Vou mostrar aqui para vocês. Tem todos os cupons de cada um dos cursos aqui. É só resgatar que aqui vai ter o desconto. Beleza? Fora essas outras tecnologias, a gente tem também um mar aqui de curso para vocês evoluírem na carreira de vocês. Duas menções honrosas nos nossos cursos mais novos, desafios de JavaScript. Curso voltados para entrevistas de emprego com a linguagem JavaScript, também para tu evoluir na linguagem. Um curso que é baseado em exercícios. Tem mais de 40 exercícios lá para tu evoluir em vários aspectos da linguagem. E também, nosso curso de design de banco de dados, onde tu vai aprender a modelar os teus próprios sistemas, desde a definição de requisitos até a criação dos bancos de dados. E por último também, galera, não esqueçam, entrem no nosso Discord. O linkzinho do invite vai estar aqui na descrição. Bora lá participar, estou te esperando lá. Fechou? Então, é isso. Espero vocês num próximo vídeo. Valeu!